Esse texto do Pais e Filhos é um romance que foi adaptado pelo Shapiro, ele trouxe a adaptação pronta. É a Rússia ainda pré-revolucionária, é uma Rússia que acabou de terminar com a servidão. E aí aparece essa situação de encontro entre gerações. Os filhos voltam formados da faculdade e vão revisitar os pais. Você está cometendo um erro. E esse erro aparece por causa de não conhecer o texto. Quando ele encontra o filho, o abraço já não é assim. E o Arcade tem que ficar preocupado, tem que ficar incomodado. E uma coisa que ele tem trabalhado muito com a gente, que o trabalho sobre a personagem não é um trabalho isolado que o ator faz. Então ele vai pra casa, pensa, vou chorar, vou por a mão, onde? O que eu preciso pra mim? Mas é um trabalho de afetação. Então como é que você troca ou estabelece contato com o outro? Isso que está sendo o desafio pra gente, que um ator não faz nada sozinho. Ele faz tudo, tudo em função e na relação com o seu parceiro. E acho que essa é a próxima etapa da investigação, né? E que a gente vai, enfim, compartilhar, numerar. Eu vejo os senhores na festa, tá bom? Olha, eu preciso ir, porque são negócios, né? Negócios do meu lado. Ah, a Jinso vai estar na lago. Quem é a Jinso? Ei! Quem é a Jinso? Não, eu acho que foi bom vocês terem feito essa passada. Meio ato, vocês demoraram uma hora pra fazer e vocês ainda querem edicionar o texto. Não, mas a gente tem que cortar o texto.